Na tarde desta terça-feira, o 11º Batalhão de Polícia Militar inaugurou a Sala de Imprensa Subtenente Wagner Orlandi. O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Luciano Reis, fala sobre as novas inaugurações ainda na programação dos 60 anos do 11º Batalhão de Polícia Militar. Desta vez, a entrega da Sala de Imprensa Subtenente Wagner Orlandi dos Santos e também a Sala da Comunicação Organizacional da Unidade. A assessoria de comunicação organizacional do Batalhão é uma referência na Polícia Militar de Minas Gerais. E nós temos essa parceria de longa data com a imprensa aqui de Mano Açu e região. Nós já tivemos programas em rádios, hoje nós estamos no YouTube com a rádio, hoje nós estamos inseridos em diversas mídias sociais, o 11º é destaque em redes sociais. Ou seja, nós sempre estivemos no pioneirismo da área de comunicação organizacional. Nós inauguramos a Sala da nossa P5, conhecida aí como Assessoria de Comunicação Organizacional, e a Sala de Imprensa Subtenente Wagner Orlandi dos Santos. E quisera, ao bom Deus, que nós tivéssemos a luz de homenagear o Subtenente Orlandi. Converso neste momento com familiares do saudoso jornalista e policial militar. Vânia Sanches, conhecida Vânia. Para a família, nós como filhas, é uma emoção tão grande, é uma felicidade que não cabe no peito. Ter o nome do papai sendo honrado, a memória dele sendo honrada, com essa sala de imprensa dentro da polícia, dentro desse primeiro batalhão de polícia militar, um lugar que ele trabalhou, que ele honrou. E como jornalista, para nós é uma gratidão, uma eterna gratidão. Nós estamos muito felizes, muito felizes, e assim, sem palavras. Valéia Sanches, ela que também é filha do saudoso Wagner Orlandi. É a primeira vez que eu e minha irmã retornamos à manhã sua, após a partida do papai. E para nós é gratificante, é algo tão lindo, tão generoso, é uma gratidão, em saber que o papai hoje está sendo uma sala de imprensa no décimo primeiro batalhão de polícia. E saber do legado que o papai deixou, isso para nós é uma dádiva. E as pessoas que conheciam o papai, que conviveram com ele, sabiam muito bem como que era o nosso pai. E nós estivemos muito felizes em saber que o Tenente Coronel, o comandante aqui do décimo primeiro batalhão, teve essa luz de colocar esse nome na sala de imprensa, e dando para vocês, da imprensa, toda essa estrutura. Isso para nós é maravilhoso. E nós sabemos, eu e minha irmã, sabemos o quanto o papai amava Manhoaçu, amava a imprensa e amava a polícia militar.